Música Seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Como é que vocês estão, bicho? Hoje é Thanksgiving Que é, na verdade, não é nem aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, no caso Que é um dia que a galera reúne aí Pra agradecer, né? As coisas Vocês têm o que pra agradecer? Bichos e bichos Muitos famosos usaram as redes sociais aí Pra postar os agradecimentos e tal Eu usei mesmo pra reclamar Apenas, porque é pra isso que eu sigo Oi, eu sou o Luiz E você tá no canal Maquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também Pra eu ficar sabendo que você gosta aqui do jornal Gosta do canal, gosta de tudo E a nossa amiga Lia Clark Anançou o primeiro álbum da carreira Ou é na pista E tem uma pegada super funk e tal Bem pista mesmo Pra você dançar e se acabar Eu gosto muito Minha drag favorita é a Pabllo Mas assim Eu gosto muito da Lia Eu gosto muito da Pepita também Enfim Então são drags e trans Que a Pepita é trans Que eu super amo Super gosto de botar pra ouvir e tal E este álbum da Lia tá maravilhoso Justamente pro que eu mais gosto de fazer Que é arrumar a casa Limpar as coisas Enfim, obrigado pelo mimo, Lia Outra grande diva que tá voltando com tudo É a Miley Cyrus Que vai lançar Nothing Breaks Like a Heart Que, gente, sério Parece que vai lançar dia 6 de dezembro Ou vai lançar por agora também Não sei Dia 6 parece que ela vai se apresentar com a sua música Então assim Gente, eu estou sedento Eu amo a Miley Inclusive fiz um vídeo no meu outro canal Falando sobre esse meu amor por ela De vários tempos E sou suspeita Estou super ansioso De ser dentro Pelo comeback da Miley Vem salvar tudo, Miley E ontem a Pabllo Vittar Participou do programa do Bial E, gente Sensacional Eu amo a Pabllo Como eu falei aqui Nesse instante E foi muito maravilhoso Ver, né A Pabllo Lá Conversando com o Bial Falando sobre vários assuntos E Uma parte Mais icônica pra mim Foi ela desmentindo A fake news Que todo bolsominion Você conhece Tem algum bolsominion de estimação Aí você conhece algum bolsominion Com certeza você já viu Eles passando essa informação Essa fake news De que a Pabllo tinha dito Que iria embora do Brasil Caso o Bolsonaro ganhasse Isso é fake news Ela nunca tweetou isso Nunca disse isso E eles continuam falando sobre isso O tempo todo Mesmo A gente já Mostrando, né Que é fake news E tals E aí foi muito bonitinho A Pabllo dizendo Gente, eu vou ficar assim No Brasil Dá uma olhadinha no vídeo Bicho Que representatividade Pabllo maravilhosa Meus amores Eu não vou sair do Brasil Nem o negro vai voltar pra senzala Nem a mulher pra cozinha Nem o gay pro armário Meu amor Ninguém vai sair daqui E gente, nossa amiga E gente, nossa amiga Estava assistindo Vai Anitta Na Netflix O documentário da Anitta Foi lá Fez questão de ir lá no Twitter Avisar isso E dizer que Anitta É uma rainha Chocou zero pessoas Nós sabemos disso Mas assim Inclusive eu fiz até um vídeo Falando de Vai Anitta Aqui a série Eu me surpreendi muito E enfim Todo Respeito Pelo trabalho da Anitta E por tudo que ela conquistou E é bem legal ver Artistas do mundo todo E artistas que eu admiro Reconhecendo a Anitta E falando dela De uma certa forma Ela tá falando do Brasil também A Anitta foi Lógico Respondeu com coraçõezinhos E eu já tô esperando o feat Até porque, né gente A gente lembra logo Anitta vem pro Brasil Arroba Tá lá com ela Chama ela pro show Fazem Né Aquele encontrinho E aí Tá Eu não vou falar, gente E aí A outra, né Vai assistir logo quem? Um documentário de Anitta Quer dizer Tá mais claro que a luz do sol Quer dizer É Mais claro que a luz do sol Querido Falando na Lauren Gente Essa foto É a Camila Lauren O que vocês acham? É a Camila Porque Parece muito com a Camila Não é? Mas é a Lauren A Luiz O que você quis dizer com isso? Você é o que você come É o que eu quis dizer, querida E daqui a pouco eu vou falar sobre Cameron Sobre Camila E no stories da Lauren Ou enfim No stories da com a Grace Daqui a pouco Será que adianta você se arrumar toda Mas quando todo mundo chega perto Sente cheiro de gambar? Por que você se preocupa com o cabelo? Se preocupa com a maquiagem? Mas quando se trata do seu cheiro Você parece uma imunda Está na hora de você conhecer o perfume Couro Queimado Com o perfume Cheiro Queimado Toda vez que você entrar numa sala As pessoas vão saber que você é uma caminhoneira Uma pocheteira Ou até mesmo uma Cameron Shipper Você está esperando o que então? Compre agora o seu couro queimado Afinal de contas Para deixar a sua marca As pessoas precisam sentir de longe O cheiro de couro Gente, a fanfic After Que era uma fanfic baseada no Slayer e tal Ganhou seu primeiro trailer E com ele muita gente está aí dizendo Ai, vai ser horrível Ai, não É uma história terrível É uma história abusiva e tal E muita gente me perguntou Luiz, o que você acha disso? Até porque É tipo o Larry A fanfic é baseada no Harry Em Larry e tal Assim Eu acho a história de fato O cara meio abusivo e tal A menina tem alguns problemas Mas assim O foco é mais nele Por ele ser um bad boy e tal Mas assim Como eu posso explicar isso Sem parecer chato? Durante a história Há uma mudança De personagem e tal Eu não sei se essa menina No filme vai fazer Um negócio fiel ali A fanfic Ou ela pode mudar alguma coisa Ela pode ter evoluído Ela pode ter, sabe Notado, né Os problemas da história Que eu espero que ela faça Então eu não posso julgar Eu sei que de fato É uma história um pouco Principalmente pelo público-alvo O público-alvo são adolescentes Majoritariamente meninas Então é bem problemático Você ter uma história Onde o cara Por mais que ele mude Se no final Ou por mais que Enfim Ele melhore de alguma forma Ter um cara Tão abusivo Assim Numa relação Sendo romantizado Ali naquela história Ah, não estão romantizando ele Luiz Ah, porque, né Eu acho problemático Tá Num filme A gente sabe Principalmente esse filme Do adolescente Ele sempre romantiza Umas coisas E é muito problemático Colocar A solução Né Pra este homem Pra este menino Ficar uma pessoa boa A solução disso Ele se apaixonou Por ela de verdade Tá Amando ela E aí houve uma transição Porque a menina Que tá assistindo A pessoa que tá assistindo Ela vai dizer assim Não, eu tô sendo Assediada Abusada e tal Mas assim É porque ele me ama E aí No futuro Eu vou mudando ele Com o meu amor E a gente sabe que Na prática É bem diferente, né Então Eu espero Estar errado Eu espero que o filme Ela consiga Ela mude Algumas coisas No filme Mas Né Pela história E tal A gente tem isso Mas Eu espero Não ter ficado Em cima do muro Mas eu espero Ter dito O que eu realmente acho Por falar em ficar Em cima do muro Nossa maravilhosa Ariana Grande É que não vai ficar Né querido Ariana Grande É uma mulher De se posicionar De ir lá E falar mesmo Onde quer que seja E eu Por isso Por essa E outros motivos Eu acho Ela é uma mulher Maravilhosa E saíram em defesa Aí das meninas Do Little Mix Com um jornalista Britânico Que tava aí Julgando as meninas Por elas Terem feito Aquelas fotos Né E no clipe Terem tirado a roupa Com aquelas mensagens Mãe da Ariana Grande Também foi Em defesa das meninas A Ari também A Marina A ex Marina And Diamonds Maravilhosa Ela também Foi em defesa E muitas mulheres Tanto da música Quanto de outras áreas Estão Aí Apoiando As meninas Do Little Mix Com essas falas Ridículas Desse homem Eu mostrei aqui No jornal De anteontem Se não me engano O G1 Aqui do Brasil Fazendo essa mesma Coisa De tipo Julgar as meninas Sem conhecer o trabalho Sem saber o que tá Naquele contexto E enfim Muito triste A gente tá Em 2018 2019 Na porta Aí batendo A gente tendo que explicar As coisas óbvias Pra esses machos crudos Maravilhosa A Ariana Grande Né A mãe dela também Enfim Maravilhosa Todas as mulheres Que tão aí Se posicionando Contra A esse machista Ridículo Mas bem Tá rolando um vídeo Vídeo aí na internet Onde a voz da Camila Aparece No fundinho Assim do vídeo Onde aparece A Grace Que é a cachorrinha Né Da Lauren A Luiz é Não é A Luiz Eu não sei Não sei Calma Tirem suas próprias conclusões O timbre O timbre da voz da Camila É muito peculiar Né É bem fácil de identificar Porque é diferente Ela tem aquela vozinha Meio né Então Dá pra identificar Repare no áudio Tem gente dizendo que não Confusão na nossa cabeça Tem gente dizendo que sim O que é que eu acho disso Eu acho que sim Acho que sim E acho que assim Mais uma vez Elas foram meio que Pegas né Desmascaradas Sem querer Querendo Né Teve aquele dia também Na premiação Que elas não se encontraram Mas no stories da Camila A gente viu uma moça Com o vestido da Lauren E tal Dois garfos E tal Então assim Sempre rola essas coisinhas Esses encontrinhos Que a gente fica meio né Será que não é Será que não é Ótimo se você não acredita Você acha que não Mas Eu acredito que sim E o nosso bolinho Charlie Pooch Encerrou aí A tour Também no Japão Se não me engano Foi Acho que foi top Foi alguma coisa assim Tá E disse que vai Largar um pouco As redes sociais Vai ficar um pouquinho Longe das redes sociais Principalmente porque quer Trabalhar no seu novo álbum A gente fica triste Porque eu amo ver As lotinhas do Charlie Eu amo assistir os stories Então a gente fica triste Mas a gente fica feliz também Porque vai vir novo álbum Então assim Escolham aí E é por essas e outras Que o Charlie Pooch Tá na nossa lambida Do dia de hoje Porque merece gente Pra gente ficar morrendo de saudade Com salivas nos lábios Né Pra lamber este homem maravilhoso Lamber Ainda ó Com esta linda canção de amor E aí bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Não fala Quero saber E aí bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai jover Mas agora eu quero saber de vocês Gente, o que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Salvo E aí